Recebeu o Luciano, protege, traz pra esquerdinha aqui a boa. Deu uma olhada, rolou, linda a bola pro Maicon, bateu! GOOOOOOOL do Grêmio! Sabe de quem? É de Maicon! Maicon é o nome da emoção! Numa finalização espetacular, aceitou a passada, escolheu o canto, aproveitando um passe açucarado do Luciano! Maicon! Robada de bola do Grêmio, bola em profundidade, Tardelli saiu na cara do gol, bateu, defendeu, A bola voltou pro Tarsiano! GOOOOOOOL do Grêmio! GOOOOOOOL do Grêmio! GOOOOOOOL do Grêmio! Segundo tempo, essa não deu pra você, GATITO FERNANDEZ! Tarsiano! Aí vem, se mandando o Tardelli! Linda bola pro Everton, Cebolinha, Tarsiano pedindo, Cebolinha cruzou pro Tarsiano, agora passou! Sobrou com o Pepe, o que ele vai fazer? Rolou pro Tarsiano! Defendeu na Tito, Everton, bateu! GOOOOOOOL! 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 É o nome da emoção! Pepe, Romô, Tarsiano, GATITO, Cebolinha encheu o pé pra estufar a rede do Botafogo! É realmente um volume incrível de jogo do Grêmio! Cebolinha, Everton... Vai arriscar, Luciano? Bolão na frente pro Maicon, posição legal, ele bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Criatividade aí, pressão de novo. Maicon roubou, Cebolinha pro Tardelli, bateu pro gol, GATITO soltou o Tarsiano! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tô a chance do terceiro, Pepe ajeitou, pode enrolar pro meio, Tarsiano pegou o goleiro, vem a sobra! GOOOOOOOL! Matheus Henrique agora faz a evolução, toca pra Luciano, Luciano dominou, saiu da área com a perna esquerda, tem espaço pra bater, lançou pro Maicon, condição segundo, bandeira legal, GOOOOOOOL! 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 Do Grêmio! Maicon! Passe! Açucarada do Luciano, parou a defesa do Botafogo. O Arthur Divino vai confirmar ou não? Isso vamos ter que esperar, mas Maicon comemora o primeiro gol do Grêmio, Ocusi no primeiro tempo 1 a 0 para cima do Botafogo Rodrigo Oliveira Tardelli recebeu para marcar Salvou Gatito Tassiano Tassiano Gol Do Grêmio O Botafogo se atrapalhou Na saída Maicon começou a roubada Everton Deu assistência Tardelli até tentou Gatito salvou E Tassiano só teve o trabalho de empurrar Para o fundo da rede do Botafogo O Grêmio volta a vencer No Brasileiro Volta a sonhar com mais uma Libertadores Em 2022 a 0 André Está entrando Everton Nas costas do marcador que é o João Paulo Dominou, invadiu para fazer o terceiro Passa por todo mundo Sobrou para Pepe, para Tassiano Salvou, deu mal, voltou para o Everton Gol 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 Do Grêmio de Cebolinha Everton Ele estava precisando voltar a marcar no Campeonato Brasileiro Num bombardeio contra o gol do Botafogo Desta vez Cebolinha não perdoou, faz o terceiro E o Valentim, o técnico do Botafogo Vai levando mais uma goleada na arena Foi seis quando tu treinava o Havaí, três agora com o Botafogo 3 a 0 Grêmio André Dominou, fez a tabelinha pelo meio Volta a bola ainda pela intermediária A Luciano, Luciano na grande área Adianta a bola Gol Gol do Grêmio A bola levantada na grande área Maicon, camisa número 8 Chegou para marcar Bateu diante da saída do goleiro Gatito E marcou o primeiro gol do jogo Maicon número 8 Aos 11 minutos do primeiro tempo Marca para o Grêmio E agora está lá 1 Botafogo 0 E o Grêmio com Cebolinha Bota para a área Para o Tardelli Entrou na área Preparou, chutou Salvou o Gatito Botou Tassiano chutou Bingo Gol Gol do Grêmio Tassiano é o pai da criança Aos 25 amplia Tassiano marca o segundo gol do Grêmio da arena E agora está lá 2 Botafogo 0 Seu campo trabalhou por Cebolinha Everton entrou na grande área Preparou, devolveu A defesa cortou Voltou na direita Para o Pepe Na meia lua Virou Chuta Tassiano Volta a bola Everton Chuta Bingo Gol Gol do Grêmio Everton Cebolinha é o pai da criança Aos 34 Amplia para o Grêmio na arena E agora está lá 3 0 A grande era conduziu ainda para Luciano Luciano parou Tirou da marcação do Valência Girou sobre o próprio eixo Pode bater para o gol Demorou um pouquinho Agora sim Que bate na face Dentro da área Para o chute De Michael Gol De Michael Para o Grêmio Que jogada sensacional O Luciano foi levando Tirou a marcação Que toque de gênio Para Michael Que aparece como um centroavante Entre os zagueiros do Botafogo Tocou na saída Por cima do Gatito Fernandes Aos 11 minutos e meio Deste primeiro tempo O Grêmio sai na frente Para recolocar nos trilhos Para ter o foco por completo No brasileiro E ter que ser com a maior liderança Do vestiário gremista Michael Grêmio 1 Botafogo 0 Cristiano Silva Durante a área Tocciano Apareceu na risca Na pequena área Aproveitou o rebote De Gatito Fernandes Que já havia feito Uma bela defesa O chute do Tardelli Mas Tocciano De um carequinha Para o outro No Tardelli não deu Mas o Tocciano sim Os carequinhas do Grêmio Tocciano entrou no banco Está fazendo o seu gol Quem sabe Cavando espaço Na equipe titular Tocciano 26 no segundo tempo Tocciano Grêmio 2 Botafogo 0 Agora já dá para garantir Três pontos mais Para o Tricolor Ravazzoli Ataque mortal Que baita bola Agora do Tardelli Para o Everton Invadiu a grande área Vai bater para o gol Bateu cruzada Bola passa Ficou ainda na direita Voltou para Tocciano Bateu Defendeu com a mão Goleiro Voltou Everton Gol Gol Do Grêmio Everton Na insistência Fazendo a reclamação Dos jogadores Do Botafogo Mas a insistência Desse lance de ataque Everton Gol Do Grêmio 34 minutos e meio Do segundo tempo Três pontos Três gols Faltava do Cebolinha Everton 3 a 0 No Botafogo Bruno Ramazzoli De frente para o gol Tentou bater Não bateu Tocou de novo com o Alisson Limpou Luciano Gire Prenda a bola toda dele De perna Cada Luciano Abriu o bolão Vai para o Everton Atirou Marcou Gol Do Grêmio Uma jogada Na direita Contra o Cebolinha Pegou Deu fechando Lá na entrada Maicon O Maicon Veio para o trás Mandou para o fundo Do gol Do Gatito Fernandes Aos 11 11 minutos Da etapa inicial Maicon Oito Emociona Galera do Grêmio Na Arena Do Grêmio Não tem Blá 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 Não tem chororô Do passe Do Luciano O Maicon Emocionou Agora Um Botafogo Zero E aí Tiago Veira Agora Não lá Vem Tardelli Pode marcar Sobrou lá Bateu Lá no Tassiano Marco Tassiano Gol Do Grêmio Tassiano Numa jogada Do Tardelli Pela canhota Que foi rompendo Bateu para o gol Gatito ainda escorou Mas o Tassiano Estava livre Para bater Para o fundo do gol E marca o segundo Do Grêmio Aos 25 25 minutos Da etapa final Tassiano Número 16 Emociona A galera do Grêmio Outra vez Não tem Blá 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 Não tem chororô Na jogada Do Diego Tardelli O Tassiano Emocionou Agora 2 Botafogo Zero Velocidade Abriu um bolão Agora para Everton Ganhou Invadiu Era para arpentar Mas vai bater Tocou para trás Tira a zaga Ela é dominada Agora De novo Agora Bateu o Rúmulo Bateu no Cassiano Bateu Vigita Entrou Everton Atirou Marcou Gol Gol Do Grêmio No bate Rebate Última batida Foi do Everton Cebolinha Que bateu Para o fundo Do gol Do Gatito Fernandes Aos 34 34 minutos Da etapa final Everton Cebolinha Emociona Emociona Galera Do Grêmio Na Arena Do Grêmio Não tem Blá 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 Não tem Chororô No bate Rebate Último toque Foi do Cebolinha Que emocionou Agora Grêmio 3 Botafogo Zero Olhou para a área De pé direito Tocou curto A frente Para o Luciano Luciano Tomou a frente Botou para a perna Canhota Mandou na área Para o Michael Na cara do gol Gol Do Grêmio Michael Michael Camisa 8 Aos 11 minutos De partida Apenas 11 minutos De jogo Na Monumental Arena do Grêmio E o recomeço O reinício Do Grêmio É avassalador Começa amassando Botafogo Entrando na área Do jeito que quer No toque de bola No melhor estilo Grêmio De Renato Portalupe Michael Sempre capita Michael Camisa 8 Deu uma de centro Avante Fuzilou Venceu O goleiro Gatito Fernandes O Grêmio Já sai na frente No início do jogo Na Arena do Grêmio Festa do povo Gremista Que espera Essa reabilitação Que confia Na recuperação Do imortal Tricolor Maicon Maicon Camisa 8 Faz 1 pro Grêmio 0 pro Botafogo Henrique Pereira De torcedoras Aqui na Arena E é bola pro Grêmio Diego Tardelli Dentro da Arena Bateu cruzado Defendeu Gatito Voltou Tassiano Gol Tricolor Gol Do Grêmio Tassiano Tassiano Camisa 16 Aos 25 minutos Do segundo tempo Pra matar o Botafogo Pra confirmar a reação Do Grêmio Tassiano Saiu do banco De reservas Para isso Pra pegar o rebote Do Gatito Fernandes E colocar o Grêmio Com folga Em vantagem Pra cima Do Botafogo Chega de má fase Sai o Rucubaca É o Grêmio Partindo Em busca Da vaga Pra Libertadores Da América 2020 O Grêmio De Tassiano Com a 16 Que tem história A camisa 16 Do Imortal O Tricolor Tem história E o Tassiano Tá tentando Escrever a dele Colocando o Grêmio Em boa Vantagem Agora pra festa Do povo Gremista Na boa E na ruim 2 pro Grêmio 0 pro Botafogo Gol de Tassiano Everton 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 Camisa 11 Aos 34 minutos Comemora Comemora Faz a festa Porque o Grêmio Tá goleando Botafogo Acabou a má fase Parte o Grêmio Em busca da vaga Pra Libertadores 2020 Uma goleada Para o Grêmio Fazer as pazes Como o seu povo Everton O cebolão Da seleção Agora aqui Na Monumental Arena do Grêmio 1 2 3 3 pro Grêmio 0 pro Botafogo Bruno Deus Henrique Da entrada Da área Tabelou Recebeu Alisson Girou o corpo Tardelli Dominou Fez o passe Na frente A jogada É boa Saiu o goleiro Pé direito Vai marcar Bateu É festa Vai com Gol É do Grêmio É do Grêmio Que cochilo Da defesa Do fogão Todo mundo Olhando E o Grêmio Trocando passes Com extrema Liberdade Michael Trocando figurinhas Com Gatito Fernandes Posição legal Pé direito Fundo no barpante Abre o placar O Grêmio Aos 11 Aos 11 minutos Do primeiro tempo Michael Bota no placar Grêmio Na frente 1 Botafogo 0 Tinha ele ao Gol legal Do Grêmio Jogada valendo Vacilou Joel Carli Na tal Da linha Do impedimento O Michael Não tem nada A ver com isso Bom passe Do Luciano Cara a cara Com gatito Encheu o pé Mandou Para o fundo Do gol O Grêmio O Grêmio O Grêmio abre o placar Na arena Agora 1 para o Grêmio 0 para o Botafogo Rodrigo Clóvis de Oliveira Agora 12 minutos e meio E o Grêmio Sai na frente Clóvis Protegido Olha o Grêmio Olha o Grêmio No ataque Diego Tardelli Bateu Defendeu Sobrou Tarciano Bateu É festa Gol É do Grêmio É do Grêmio No vacilo Da zaga Do fogão Tardelli Bateu Gatito Ainda defendeu Mas ela foi rolando Com tranquilidade Pedindo Pode bater em mim Que eu entro E aí o Tardelli É obediente Assim ele fez Pé direito Fundo No barbante Aumenta o Grêmio Aos 25 Tarciano Bota no placar Da arena No Grêmio Grêmio 2 Botafogo 0 Tielo Diego Tardelli Domina pelo Grêmio Abre bola Boa na esquerda Para Everton Cebolinha Dominou Entrou na área Pé esquerda Bateu Cruzado Passa por todo mundo Soprou Olha o Grêmio Vai marcar Pepe Deixou Atrás Tarciano Bateu Salvou A zaga Voltou Everton Bateu É festa Gol É do Grêmio É do Grêmio Everton Cebolinha Everton Cebolinha Tá virando Goleada Fogão Mais um vacilo Na zaga O goleiro Fez o que pode Na sequência Everton Cebolinha Da risca Da pequena área Pé direito Fundo No barbante Um é pouco Dois É bom Três O Grêmio É demais Acorta Fogão Aos trinta e quatro Ele bota No placar Da Band News Grêmio Três Bota Fogo Zero O Tienel Vem por dentro Vem por dentro A tabelinha Vai chegando O time do Grêmio Bola dominada Por Luciano Ajeitou Para o pé Canhoto Colocou A bola Para o Maicon Foi para a bruma Gol Gol Maicon Para o Grêmio Tudo bem construído Tudo de pé em pé Até chegar a bola No capitão Que detonou Com o pé direito Botando por cima Botando para a rede A onze minutos e meio Do primeiro tempo Um a zero Grêmio Matheus Dávila No seu jeito A vista parcelada Ao predatado Olha o Grêmio chegando Olha o Tardelli Bateu Pecanhoto Soltou O goleiro É para ti Tassiano Gol Tassiano Para o Grêmio Tardelli Fez a jogada Bateu Cruzado Gatito Soltou Tassiano Veio com tudo Empurrando Para a rede A vitória Que o Grêmio Precisava A vitória Que o Grêmio Esperava se constrói Na arena Aos vinte e três Do segundo tempo Grêmio Dois Grêmio Dois Botafogo Zero Tassiano Enche a rede Do Botafogo Grêmio Vai pendurando Botafogo No varal Dois a zero Aqui na arena Diga aí Taigorjank Lado esquerdo Everton Vai investir Na grande área Investiu Na grande área Everton Bateu Cruzado Passa Por todo mundo Vem para Pepe Largou no meio Para O Tassiano Voltou Para Everton Bateu Gol Do Grêmio Everton Numa grande jogada A bola sobrou Para ele Encheu o pé Tirazica No corpo 3 a 0 3 a 0 Para o Grêmio Para cima Do Botafogo Everton Marcando Aos 34 minutos Do segundo tempo Numa grande investida No time do Grêmio Tassiano Quase marcou Mas quem fez Foi o Everton Enchendo a rede Do Botafogo O Botafogo Está pendurado No varal E o Grêmio Persegue Vaga Libertadores Itai Gorjank Conta o gol No microfone Da Band Matheus Henrique Vai no tabelamento Agora para o Luciano Ele protege Da marcação Volta o corpo A frente Faz o giro Engatilhou de canhota Achou bem O Michael Invadindo a área Vem o chute Que alegria Gol Gol Do Grêmio Grande jogada Do Luciano Recebeu de costas Fez o giro Percebeu A entrada Do Michael Inversão De papéis O centroavante É que pifou O volante Entrou certinho O Michael Na linha defensiva Recebeu o passe Na saída Do gatito Meteu Com qualidade De perna direita Para o fundo Do barbante Aos 11 minutos Michael Faz alegria Do planeta Tricolor Márcio Neves Tricolor Ligado no Twitter Arroba Grêmio Rádio Mas segura Porque o Grêmio retomou Acionou o Tardelli Vem o chute O rebote Para o Tassiano Que alegria Gol 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 Do Grêmio O Chilô Caiu o cachimbo Da defensiva Do Botafogo Saiu jogando Errado O Everton Acionou o Tardelli Em velocidade Pelo lado esquerdo Na área Bateu cruzado Dessa vez A de um área Fez um cruzamento Passou por todo mundo Pegou o PP Está na área O Tardelli livre Não era o Tassiano Pegou em cima da linha Vem o Everton Que alegria Gol 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 Do Grêmio Grêmio Aos 34 minutos Do Maicon Gol do Maicon Vamos na mística João Abraço para a galera De livramento Grêmio Gol Botafogo Zero Gabriel Bateu a carteira O Maicon Cebolinha Deu no Tardelli Vai lá dentro Para fazer Tardelli Para fazer Para fazer Bateu Gatito Voltou Gol Do Grêmio Tassiano Ele A goleira A goleira Ele Bateu a carteira O Maicon Foi esperto Ali o time do Grêmio Botafogo Tentou sair jogando Tentou fazer o que não sabe O Botafogo Mais uma vez Perdeu a bola O Botafogo Mas deu O Grêmio Não perdoou Roubou o Maicon Deu no Tardelli Bateu bonito Cruzado E o Tassiano Foi as redes Completou Ele A goleira A goleira E ele Tassiano O nome do gol O Grêmio amplia Garante os 3 pontos Vai rumo ao G4 Grêmio 2 Botafogo 0 Gabriel É agora Grande jogo Cebolinha passou No corredor A bola para ele Para fazer Cebola Está dentro da grande área Botou na frente O Cebolinha vai cruzar No segundo pau O Gatito tirou Passou por todo mundo Voltou no Matheus Para fazer Largou no Tassiano Bateu Pegou o Gatito Voltou no Cebola Gol Do Grêmio Everton Cebolinha Tinha sido Peno Tinha dado Tudo que podia Dar no lance Mas o Cebola Bateu Confirmou Carimbou 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 Até que o Grêmio Guardou Para cima do Botafogo Jogadaça No contra-ataque O Tardelli Puxou Está bem No segundo tempo O Tardelli Participou Também E o Everton Cebolinha Está guardando O melhor jogador Do futebol brasileiro Na atualidade Não cumprimenta Muito ele Para não Passar uva Grêmio Grêmio 3 Botafogo Zero Gabriel Chuveninho Para a grande área Prefere trabalhar A bola Um passe A tabelinha Luciano Pegou essa bola Saiu da grande área Pode arriscar O chute Grande bola Para o Michael Pode marcar Bateu Pode abraçar Gol Do Grêmio E que jogada bonita Jogada bem trabalhada A enfiada de bola Foi do Luciano Com um legítimo Meia de articulação O volante Michael Apareceu Não é muito comum Ele fazer isso não Dentro da área Pegou Pé da direita Encheu o pé A bola foi no ângulo Do gatito Fernandes Para espantar De vez Qualquer possibilidade De crise De má fase Já era libertadores Agora o foco é brasileiro E G4 G6 É o que o Grêmio busca E nesse momento Com 11 minutos Do primeiro tempo Já sai na frente Um para o Grêmio Gol de Michael Zero Para o Botafogo O Alassi Souza Mas foi um passe E tanto Olha o Botafogo Saindo errado Novamente A bola com o Tardelli Está na cara do gol Pode marcar Pegou o goleiro Tassiano Pode abraçar Gol O gol do Grêmio O gol do Grêmio Está assiando no repórter do gatito Fernandes A gente falava O Botafogo não tem essa qualidade Para sair trocando o passe da sua defesa No primeiro tempo Entregou O Grêmio quase marcou Agora entregou de novo Michael mais uma vez pegou ela O passe Everton O chute do Tardelli A defesa do gatito E aí na pequena área Estava lá Tassiano Com o gol escancarado Aos 25 minutos Do segundo tempo Para fazer Grêmio 2 Botafogo 0 Na retomada do campeonato brasileiro O Alassi Souza Ele pegou As costas da defesa Everton Cebolinha entrando na grande área Pode fazer o gol Ainda é Everton Cruzamento por baixo Passou pelo primeiro Chegou Cabe o chute Aí no passe Atrás Tassiano vai marcar Pegou o goleiro Voltou O chute Everton pode abraçar Gol 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 do Grêmio De Everton Cebolinha O nome do Grêmio Na temporada Homem de seleção Mas uma jogada Bem realizada Mais uma vez Numa tentativa De saída Do Botafogo Equivocado O Grêmio pega Vai para o contra-golpe O Botafogo Está dando espaço Aí o Grêmio é letal O Grêmio é mortal Até teve uma mão ali Poderia ser um pênalti O Viz não marcou Na sequência Everton Fulminante Mandou para o fundo da rede Três para o Grêmio Zero para o Botafogo Se o Grêmio vem de goleada Na Copa Libertadores da América Está goleando agora também No Campeonato Brasileiro Está respondendo Para cima de um outro Carioca Trinta e quatro Do segundo tempo Três para o Grêmio Zero para o Botafogo Aqui na Arena Mola C Insiste na jogada Puxa para a esquerda Puxa para a direita Um da área Sondambilando Insistindo Vai levantar para a grande área Preparou Tocou Na entrada da área Vai tentar Tira Tira Gol Do Grêmio Aos nove minutos Aos nove minutos Da etapa inicial O Grêmio insistia O Grêmio persistia Apesar do Botafogo Resistir Michael Grande capitão Nº8 As costas Aproveitou-se De um grande passe E na saída do goleiro Gatito Fernandes Mandou para o fundo Das redes Grêmio um Botafogo zero Tá 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 No fundo da rede Tá no placar Tá no placar Dom Gonçalves Grêmio um Botafogo da estrela Solitária zero Acesse W Cartapetes .com Insiste o Grêmio Preparou Vai tentar Preparou Ajeitou Na saída do goleiro Atira Gol É do Grêmio É Tricolor Uma boa descida do Grêmio O Tassiano aproveitou-se da oportunidade E mandou para o fundo das redes Exatamente Exatamente Aos 26 minutos Da etapa complementar Tá 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 No fundo da rede Tá no placar Grêmio dois Botafogo Zero No Gonçalves Fugindo Abriu rapidamente para Everton Entrou ali adentro Vai tentar marcar Preparou Cruzou-se Passa Todo mundo do Grêmio Sobrou para Pepe Pepe dominou Para Diego Tarnel Atira Vai marcar Atira Gol Do Grêmio Uma jogada com a um fusa Uma jogada que bateu em todos os zagueiros Bateu nos atacantes do Grêmio Essa bola não entrava Acabou entrando E balançando a rede Exatamente aos 35 minutos E 40 segundos da segunda etapa Tá 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 No fundo da rede Tá no placar Grêmio três Botafogo Zero No Gonçalves